E o estúdio de beleza Matuli está com uma promoção para este final de semana. Conta pra gente, ele, esta promoção que tá atraindo a mulherada pra cá. Então, a gente conversou hoje a parte da manhã com as meninas e tivemos essa ideia, sabe, de fazer essa promoção, que é escova com maquiagem, né? A gente vai trabalhar hoje até umas 22 horas mais ou menos, né, pra atender as meninas que querem ficar mais lindas, mais bonitas, pra esse dia da festa. Então, a nossa promoção vai de hoje até domingo à tarde também a gente vai trabalhar, né, das 13 horas até umas 18 horas mais ou menos a gente vai estar trabalhando. Então, quem quiser aproveitar, né, o seu horário, né, que tem poucos horários, mas a gente consegue dar uma encaixadinha ali. Então, pro pessoal que tá em casa entender, é uma promoção de escova mais maquiagem pra você que quer ir mais linda, né, curtir a 13ª edição da festa do Stenegra e do Xixo, que é a maior festa aqui de Porto União, né, pra ir mais linda ainda, né, com o tratamento especial que o Estúdio de Beleza Matura está proporcionando. Agora, conta pra gente onde que fica o estúdio. O Estúdio de Beleza fica na Rua Matos Costa, número 544, ele é próximo à Grazotinho. Então, é fácil de achar, né, e a gente tá aí atendendo o pessoal, então, com essa promoção, né, desse final de semana que a gente propôs, né, a nossas clientes, que fica, então, R$ 80,00 maquiagem mais escova. Tem um telefone pra contato, WhatsApp? Tem, sim. O nosso WhatsApp é 98820 8947. Ok, obrigado pelas informações. Bom, dado o recado, então, vem pra cá, vem pro Estúdio de Beleza Matule, vem fazer maquiagem, vem fazer aquela escova, ficar mais linda ainda, parece final de semana.